Atenção, terraplanistas! Inscrevam-se nesse canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, deixe a sua curtida. Também os que não são terraplanistas, deixem. Mas, então quer dizer que a Lua é plana, o Sol é plano, Marte é plano, plana, plano... A Lua é um satélite, mas é plano também, porque os planetas, né, Júpiter, Marte, Vênus, Plutão, não sei o que que tem lá mais, todos tem nome de planeta. Então, se a Terra tem o nome de planeta porque é plana, então todos esses que tem nome de planeta também são planos. Então, e aí? Agora, como é que fica essa questão? Responde aí, então. Porque se a Terra não fosse plana, se fosse redonda, ela se chamaria redondeta. Então, Marte também deveria se chamar redondeta Marte e não planeta Marte. E por aí vai. Responde aí agora.